E aí, Zé? Opa, tudo bom? Como que você tá? Eu tô bom, ó. Te mandei aquela mensagem, que bom que você recebeu. O que você pediu pra eu fazer antes já tá pronto, tá? Bom, entre aspas, mas digamos que tá pronto. Bom, creio eu que vai ser aqui, então, né? Ah! Nossa, que... Por um segundo eu fiquei com muito medo. Que graças a Deus. Você achou que talvez não fosse? Ah, que vai que você fez eu trucando. Nossa, vou pular na lava de tonto, né? Mas não deu certo. Não, fiz aqui, fiz aqui. Ó, ainda vou colocar um bloco slime ali pra gente aterrissar melhor, mas por enquanto ainda precisa organizar a separação dos villagers, porque olha a bagunça que ficou isso aqui, velho. Uh, tem vários aldeões, tem golem, tem os alneon deném. Ah, então você já tá separando todos pra ter os encantamentos, né? Exatamente, clica nesse cara aí. Uh, proteção 4? É, uai, tem quebrável 3, tem remendo, tem eficiência, tem espinhos 3, tem afiação, tem aspecto flamejante, tem um monte de encantamento. Faltam mais alguns, mas eu vou correr atrás disso em breve. Não, mas já é demais agora, é só a gente farmar os encantamentos, tem um montão de livro guardado e fazer a armadura dele, né? Exatamente, e enfileirar esses caras também, porque por enquanto eles estão em cima de um monte de cama ali. Essa parte é complicada, né? Então, eu tô pensando aqui, o que a gente vai sofrer muito é pra conseguir netherite. Uma vez eu fiz um canhão de netherite e demora muito. Com certeza. Mas eu acho que eu tenho um plano, eu tenho um plano pra conseguir netherite. Hum, tá, tá, é ótimo então. Cara, eu recomendo sinceramente explodir o netherite com TNT e é isso aí. É, também é uma possibilidade, né? Mas eu tô pensando num plano que a gente não vai ter que quebrar um bloco sequer. Eita, nesse plano eu gostei. Mas eu ainda não posso te contar o que eu tô pensando sobre. Mas por agora, pô cara, tá muito legal e eu vi que você tematizou a sala de trás também, né? Exatamente, eu coloquei aqui, ó, a cabeçona do fússil vermelho. E sabe o que eu pensei em fazer também? Deixei essas duas paredes aqui, ó, sem decoração, pra gente abrir pros lados, né? Colocar, sei lá, a sala de encantamento, uma sala pra gente guardar os itens secretos aqui embaixo, etc e tal. Uh, interessante. Oi, eu gosto disso. É, realmente, uma sala de encantamentos, uma coisa de, uma sala de poções. Exatamente. Nossa, dá pra fazer aquela fábrica de poções, né? Com alguns baús com vários totens, né? Com alguns baús com vários totens, né? Dá pra fazer. E você tem farm de totens, então dá pra, tipo, trazer vários baús com totens aqui também. Exatamente. Cara, eu tô sentindo que essa base aqui tá fluindo bem, tá fluindo bem. Bom, tem uma saída muito legal aqui também, que tem uma paradinha pra te mostrar, ó, se liga. Só que passa você primeiro, porque eu preciso fechar as portinhas pros aldeão no coelho. Eita, onde que eu tô? E aí, entendeu? Aqui vai ter um mini armazenzinho e como o baú é meio esquisito, eu deixei escondido. Aqui você tá jogando as tralhas, basicamente. Exatamente. Toda bagunça que sobra no meu inventário, eu jogo por aqui. E se você apertar esse botão... Consegui! Então, tem que ser um pouquinho mais rápido. A gente volta pra caveira da entrada. Uh, o que eu tô gostando é que essa base é cheia das passagens secretas, né? Então, eu gosto disso, sabe? Tem uma passagem secreta lá em cima, tem uma aqui, tem uma aqui. Tá muito legal, eu gostei. Tentei colocar mais nesse botão aqui, cara. Então, eu sei que eu tô... Antes de estar meio fissurado nesse botão aí, eu vou pensar algo interessante pra colocar aqui. Vamos ver. Talvez seja do seu agrado, mas por enquanto é só pra ver. Vamos ver, alguma hora acontece. Mas eu também gostei que você expandiu essa parte lá embaixo, né? Exatamente, aqui tá bem fundo, ó. Ficou show demais. Você realmente tá se provando um bom aliado. Tô começando a realmente acreditar que o problema era as pessoas que você tava aliada, não você. Cara, eu digo isso pra vocês desde... É, não desde o início, porque no início a gente tava brigando, mas desde a parte que eu tomei vergonha na cara e resolvi parar de brigar e conversar. Acho que conversar faz as pessoas entenderem os pontos umas das outras. Realmente, né? Ficou vermelho e domina, né? É, acredito que sim. E eu espero que domine ainda mais, porque não é possível que logo na minha vez de fazer parte do grupo, eu acaso uma derrocada. Por sinal, eu queria perguntar uma coisa pra você. É o seguinte, eu ando fazendo bastante testes com esta relíquia. Aqui era a sua, da besta. Sim, senhor. Porque você deu pro Apu e o Apu deu pra mim de presente. Aham. Aí, eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer com ela. Se eu ando com ela, se eu guardo, se eu tento destruir, se eu escondo. Mas a minha dúvida é, você tem algum problema com eu esconder ela ou tentar destruir ou qualquer coisa do tipo? Ou é de boas pra você? Bom, na verdade, ela tava escondida e eu fui pegar ela pra negociar com o Apu, né? Minha entrada no clã do focinho vermelho. Então, meio que agora ela é a responsabilidade de vocês. O que vocês quiserem fazer com ela, tá na mão de vocês, tá tranquilo. Então, sei lá, se eu jogar ela no Void e ela nunca mais aparecer, pra ti tá tranquilo. Bom, digamos que eu vou sentir um pouco de falta dela, mas não é nada que vai me corroer pro dentro pelo resto da minha vida, não. Tranquilo, então. Bom saber, mas eu acho que eu não vou chegar a esse ponto. Tá certo, então. É que, querendo ou não, ela é a única relíquia que consegue me derrotar em lugares fechados e tal. Ah, cara, para com isso. Não é possível que você ficou traumatizado com isso aí, cara. Esquece essa história, isso aí é passado, passou, cara. O problema não é ser derrotado. Não, não é com você. Não é com ser derrotado. É com alguém conseguir ela e usar de novo pra pegar o Makedreff. Eu demorei mais de um mês pra recuperar ele. Eu não quero passar por isso de novo. Ó, mas pensa bem. Nem todo mundo tem a mesma capacidade mental que eu tive pra correr atrás de você e te derrotar. É, mas e se eles se juntarem em vários? É, pode ser perigoso, mas... Assim, item, pra mim, não tem o mínimo valor. Mas o meu gato tem. Eu tenho muito medo de perder ele, então... Mas eu ainda não sei. Eu só queria a sua opinião sobre ele por causa que, querendo ou não, essa relíquia inicialmente era sua, então eu acho que vale a sua opinião. Bom, vamos cuidar dele e eu recomendo você colocar ele numa base secreta. Eu fiz a mesma coisa com o Juninho, eu não sei o que pode acontecer nos próximos dias no servidor, então eu tirei o Juninho lá da minha casa, lá na vila e coloquei ele numa base secreta. É, o Makedreff que tá escondido também tá muito longe, nem tem acesso ao local pra você ter ideia. Ah, então, perfeito. Mas eu queria trazer ele de volta pra vila, né? É, toma cuidado pra você ser seguido, pelo menos. É legal ter um pet pra ficar exilado, né? Esse que é o problema. Eu recomendo você sempre estar com a sua relíquia da invisibilidade quando você for atrás dele, pra você não correr o risco de ser seguido por ninguém. Ah, nem tema ela. Igual certos focas brancos que entregaram uma relíquia de mão beijada pro Apu quando ele era meu inimigo. Mas isso é Águas Passadas. Eu vou tentar ignorar isso, mas eu ainda vou atrás do Foca que eu preciso falar com ele. Ah, você tem um ponto, mas por enquanto, toma cuidado com o Foca. Ele tá estranho. É, pode deixar. Ah, e ele não sabe que eu recupri o Makedreff, então não conta pra ele. Sério que ele não sabe? Ah, eu... longa história, mas ele não sabe e espero que ele não descubra. Porque daí ele não vem atrás de novo. Tá bom, poupe-me dos detalhes. O importante é que ele tá nas suas mãos de novo. Ah, enfim. Ficou muito rápido a base, amigo. Nos vemos em breve com algo grandioso. Nós temos grandes planos pro Ficinho Vermelho. Ah, não vejo a hora. O que eu não vejo a hora também é de encontrar o Foca. Eu com certeza não vou deixar barato o que ele fez. Eu até quero ser um cara mais pacífico, mas me corrói por dentro me lembrar que um dos meus melhores aliados me traiu. E literalmente contra os meus antigos piores inimigos, que hoje são meus maiores aliados. Eu, hein? Como é que o mundo dá a volta desse jeito, cara? Preciso dar uma organizada naqueles aldeões. Seria legal ter tinta de lula, porque a gente ia conseguir deixar brilhando o ícone da placa. O ícone não, né? O que tá escrito na placa, que aí facilita a identificação dos aldeões também. Só que eu só tenho essas quatro aqui. Eu acho que eu vou ter que dar uma passeada lá na vila pra ver se eu encontro mais. Só que antes disso, eu quero aproveitar esse momento pra mandar um salve especial pros novos membros aqui do canal. E são eles, o Dark e o Tihra, que virou membro carvão. Muito obrigado, Dark. Tamo junto. O Snows, que também virou membro carvão. Muito obrigado, Snows. Tamo junto, meu mano. E o Iago777, que também virou membro carvão. Muito obrigado, meu mano Iago. Tamo junto. Agradeço de coração pelo apoio, rapaziada. É muito importante a ajuda de vocês aqui no canal, porque assim dessa forma literalmente eu consigo produzir vídeos de ainda mais qualidade pra vocês. E se você aí também quer aparecer no livro dos membros e ganhar um salve especial em vídeo, vira membro aí que é apenas 3 reais e você me ajuda demais, fechou? Bom, preciso passar lá na Vila da Irmandade pra ver se eu conseguir encontrar mais tinta de lula brilhante. Que eu me lembro eu não devo ter mais na minha casa não, mas eu vou dar uma olhada. Meu Deus do céu, quem fez essa maluquice na minha casa não limpou ainda. A casa dele já tá limpa? Será que foi ele que limpou? Eu vou reclamar com o síndico dessa parada aqui. Oxi, agora que tem síndico na ilha eu não vou aceitar que a minha casa fique vandalizada não? Tem que botar esse maluco pra trabalhar? É, como esperado eu não tenho tinta de lula aqui. Ô, síndico! Oi! Ô, meu nobre! Tá arrumando a casa aqui pro carnaval? Tá pagando essa aqui. Muito, muito, muito engraçado. Ô, síndico, calma, antes de qualquer coisa eu quero agradecer. Obrigado pelo presente, hein? A casa da indireita vai vir muito a calhar. De nada, de nada. Só que, além de agradecer eu também vim cobrar, mano, que eu sou desse. Tá bom. Você quer um poste aqui, mano? Eu posso arrumar um poste pra te dar uma iluminada aqui, né? É. Acho que eu não tô precisando de iluminação, não. O que eu preciso mesmo é saber quem foi o voto do meu querido que eu vou ficar atagoçando na minha casa. E por que que o síndico não fez nada? É, é... Não foi duplo isso aqui? Claro que não. Nossa, mano. Tu tem que cuidar melhor da tua casa, Vitor. Eu tenho que cuidar melhor da minha casa, né? Você que é o síndico, né? Você que toma conta das coisas por aqui na ilha agora? Ué, mano, meu nome é síndico ou polícia barra caseiro? Mano, tem que cuidar da ilha, não é da tua casa, não? Se vira, meu parceiro. Toda vez que acontece um problema no condomínio a gente vai reclamar com o síndico. Tu não é o síndico? Resolve. Procura o cara, olha nas câmeras de segurança, se vira, irmão. Mano, calma, eu vou tentar descobrir quem fez essa palhaçada aí, mano. Pelo amor de Deus. Porque pelo que eu vi, eu olhei aqui pra frente, eu acho que você não foi a única vítima não, mano. Então, eu vi que tinha na casa do Apu e eu também vi que tinha na casa do LG, mas aparentemente a casa do LG já foi resolvida. Eu não sei se foi ele mesmo que arrancou ou se foi quem fez a bagaceira, não faço ideia. Eu vou investigar isso aí, Vitor. Depois o sindicato te dá um cupom de remoção de bloco. É isso aqui, mano? Deixa eu olhar aqui, analisando aqui. Pela minhas análises de algodão branco. Depois nós tiramos o algodão branco aí pra ti, tá? Ah, tem que tirar os azuis também, mano. Pô, você já tá querendo demais, mano. Cara, é pra isso que você recebe, mano. Eu recebo o quê, mano? Eu tô pagando e me derrita pra trabalhar. Então, você recebe a nossa confiança, cara. Mano, depois eu arrumo isso aí. Agradeço, viu? Uh, casa nova do Mente. Não entrei aqui pra roubar ainda. Eu só entrei pra dar uma de mirada naquela hora. Será que tem alguma coisa de relevante aqui? Oh, se não tem. Né, ele tinha uma só. Aqui nessa base. Lá no clã da Relíquia, provavelmente, ele deve bater mais. Pelo menos eu espero. Coitado do Mente, mano. O cara... O quê que aconteceu aqui? Meu Deus. Caraca, velho. Eu ia dizer que o cara ser o mais rico da série tem esse problema que ele é furtado por todo mundo, mas acho que o Mente tá com problemas maiores do que ser roubado pela galera. Caraca, moleque. Eu espero que não tenha nenhum tipo de ativador aqui que eu possa ativar sem querer, velho. Pelo amor de Deus. Ahá, se o Mente de Vento não tivesse, quem mais ia ter isso aqui? Bom, vambora daqui antes que a Zed pra gente. Olha só, alguém veio aqui e deixou a porta aberta, mano. A galera tá vindo roubar o Mente e já tá deixando o azul fugir, mano. Coitado do Mente, velho. Eu vou até olhar se as outras portas estão fechadas. Bom, aparentemente sim. Vamos embora. Deixa eu devolver meu livro e vamos voltar pra nossa base secreta do Cláudio Focinho Vermelho. Bom. O que que foi isso, cara? Eu tentei acionar o foguete pra descer mais rápido e acabei clicando na placa. Mas o que eu ia dizer pra vocês era o seguinte. Eu preciso trancar esses caras aqui, mano. Pra eles não ficarem andandinhos por aí, tá vendo? Tá todo mundo solto, tá cheio de cama, tá uma baderna isso aqui, velho. E eu tô afim de prender todos esses aldeões e colocar a placa em cima da cabeça deles dizendo o que que eles vendem. E eu vou fazer isso num piscar de olhos, olha só. Aí, ó. Não falei que ia dar certo? Vai dizer que não ficou muito melhor. Sim, eles estão meio amotoados ali, mas eu vou confessar que eu gostei de como ficou. E agora eu tenho vários encantamentos top, olha só. Aspecto flamejante, durabilidade. Esse cara aqui é o cara que troca de esmeralda pra mim, ó. Olha só, lembra do que eu falei? Uma linhazinha e eu consigo uma esmeralda. GG demais. Aí tem o cara do remendo, eu consegui um força 4 que vai ser muito útil pra arco esse cara ali, mano do céu. E também consegui um outro cara pra arco aqui muito top que é o malandro da infinidade. Esse cara ali é brabo. Tem o chama pra arco aqui também, eficiência 4, pra picareta. Eu consegui uma afiação 5. Então digamos que eu me livrei daquele afiação 3 que eu tinha, se é que vocês me entendem. Eu acabei perdendo meu villager de proteção 4, então tive que correr atrás de outro e esse daqui tá trocando por um pouco menos de esmeralda. Mas eu ainda não consegui matar ele também pra ver se eu consigo diminuir mais ainda o valor dessa troca. Mas por enquanto tá bom. E bom, tá assim a nossa parada. Esses são os nossos aldeões. Eu juro pra vocês que eu gostei demais dessa bagunça que eu fiz aqui. E os villager tão tudo um por cima do outro aí, mas eu acredito que tá bem legal. Gostei de como ficou. Eu quero colocar mais um aldeão aqui, mas eu sinceramente não faço ideia de qual encantamento que tá me faltando. Sei lá, talvez um repulsão ou um impacto pro arco, né? Não sei. Vou pensar em qual aldeão que eu coloco ali depois. Mas o que importa é que isso aqui tá pronto. Só que agora a gente tem outra missão pra fazer. Por favor. Tá, eu tenho um bola de slime aqui, mas eu não tenho glowstone e aqui vai dar pra fazer... Uh, caraca. Quase não deu, mano. Eu precisava de nove blocos de slime. Sobrou só isso. E é, infelizmente eu não tenho glowstone aqui. Será que eu tenho um pó de glowstone aqui, velho? Não tenho. Vou ter que ir em casa atrás de glowstone. Pera aí que você já vai entender o porquê. Ainda bem que perseguindo mente eu encontrei esse buraco aqui. Ele vai ser muito útil agora pra gente descer lá pro Nether. Achei o que eu preciso. Vinte e nove. Acho que é o suficiente. Ih, GG. Agora eu vou botar os blocos de slime aqui e xablau. Pronto. Agora sim, isso aqui tá iluminado definitivamente. Vou ancar essas tochas daqui. Não tá aquela claridão e etc e tal, né? Mas... Ó, tá cinco. Aqui no cantinho também tá cinco. É, não vai spawnar moda aqui não. Isso é certeza. Agora sim, quando eu sair aqui e fizer alguma coisa e quiser voltar pra cá a gente vai ter como descer ali rapidinho. Olha que top. GG demais, gostei. Bom, deixa só ir assim por enquanto. Não é com isso que a gente vai mexer hoje. Eu tive uma ideia muito legal. O LG falou algo sobre a gente ter uma fábrica de poções aqui dentro da base secreta do clã do Fucinho Vermelho. E eu me lembro de uma fábrica de poções que eu já utilizei bastante aqui no servidor. O problema dessa fábrica é que não sou só eu que utilizo dela, né? Mas isso vai acabar hoje. Cadê? Vejamos. Vamos na casa do nosso querido ApuPlayer. Se vocês se lembram bem, quando a gente vem aqui embaixo a gente tem a fábrica de poções do Apu que tá top. Tá sensacional isso aqui, ó. Eu acredito que se eu apertar aqui no fungo, apertar aqui nesse açúcar e apertar aqui nessa Gunpowder, ahá, olha que top. Tá criando aqui a poção. Vocês já vão ver. Olha aí que beleza. Poção de agilidade 2. Ou seja, se eu tomar isso aqui agora, eu posso sair por aí correndo na velocidade da luz. Olha que beleza. Eita exagero, velocidade da luz. Com certeza que não é a velocidade da luz, não. Mas é muito útil ter uma parada dessa daqui, mano. Vocês viram a velocidade que eu fiz a poção? Não precisei ficar coletando item e nada. Bom, logicamente eu tenho o conhecimento de saber pra que serve cada item aqui. Quem não tem, acaba sofrendo um pouquinho mais porque tem que ficar parando pra ler. Isso porque o Apu foi bem bondoso, ainda deixou renomeado aí, ó. Esse é um cara que sabe ser roubado pelos outros. Só que eu acho que esse negócio aqui é bom demais pra estar nesse lugar me churuca. Vocês não acham, não? Então, eu vou fazer uma surpresa pro Apu. Eu vou destruir a fábrica de poções dele, a casa dele, e vou levar lá pra base secreta do clã do Focinho Vermelho. Deixa ele aí em casa buscar alguma shulker box. Vamos tomar outra aqui. Nossa, mano, isso aqui é útil demais, na moral. Deixa eu ver. Eu preciso de shulker box. Eu vou pegar um monte aqui porque eu não sei quantos itens ele tem guardado lá. Agora vamos voltar pra aquela parada e vamos coletar toda aquela fábrica de poções. Timelapse era bom pra você deixar o like, eu diria. Pois é, agora o Apu vai ter espaço pra colocar seja lá o que for aqui no andar de baixo da casa dele. Seja o armazém ou seja o que ele quiser. Até os blocos da parede de decoração arranquei, filho. Não deixei foi nada. Bom, não temos tempo pra perder, não. Vamos sair vazados e voltar pra braço secreto que a gente tem que reconstruir essa parada todinha lá. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Falta apenas 100 inscritos pra gente bater os 40 mil. E agora a nossa meta é 50k. Então sai espalhando por aí. Hashtag Victor50k. Se inscreve aí pra ajudar. É isso aí. Olha que legal que ficou essa parada aqui agora. Todos os nossos aldeões como vocês já viram e também a fábrica de poções do Apu, mano. Tá aqui praticamente do jeito que ela era, ó. Até os itenzinhos que estavam no item frame aqui, ó. Tudo bonitinho. Devolvi exatamente pro mesmo lugar. Aproveitei pra dar uma abastecida num frasco de água aqui também. Até porque tem uma fonte infinita de água bem aqui atrás de mim. Olha só. Então sim, foi bem fácil. E uma coisa que ele não tinha que era bafo de dragão. Como vocês sabem, eu tinha de monte por causa das flechas encantadas que eu fiz. Então agora essa máquina aqui vai ter essa parada também. E bom, vamos ver se a gente montou certinho e tá funcionando perfeitamente? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui um fungo do Nether. Deixa eu ver. Quais são as poções que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho bastante poção de força, resistência, fogo e agilidade. Vou fazer umas poçõezinhas de regeneração. E como eu não sou bobo, eu quero regeneração 2. Agora vamos ver essa bagaceira funcionante. Ah, perfeito, mano. Tá funcionando top demais isso daqui, velho. Cara, essa base aqui tá GG demais, mano. Pra acessar a parte de trás lá, eu deixei uma portinha aqui mesmo, nesse lugar aqui, que traz pra cá. Eu posso até pensar em camuflar isso daqui. Colocar um botãozinho escondido em algum lugar, tipo esse botão aqui, ó. Porque aqui não tem absolutamente nada, ó. Tá vendo? Ah, eu posso até deixar esse botãozinho aqui pra quando eu apertar ele abrir essa porta aqui. Acho até que ia ser da hora. Deixa eu ver como que ficaria isso. Prontinho, galera. Tá pronta a nossa parada. E como prometido, agora não tem uma porta esquisita na parede. Isso porque ao pressionar esse botão aqui, vai acontecer o seguinte. Vai liberar essa passagem aqui. A gente vai conseguir vir aqui atrás pra reabastecer a nossa fábrica de poções aqui. E depois que a gente tiver terminado tudo que a gente tinha pra fazer aqui, a gente sai, aperta esse botão aqui outra vez e prontinho. Como se não tivesse absolutamente nada aqui. Cara, eu amo mexer com redstone. É bom demais. Isso aqui ficou incrível. E agora eu tenho certeza de uma coisa. A gente tá mais do que preparado pra ir atrás do Foca. A essa altura do campeonato eu tenho certeza que o mente já deve ter caguetado pra ele que eu tô correndo atrás dele. Porque o cara simplesmente virou o pai do Foca na irmandade, velho. Mas não me importa. Pode vir eles dois. Eu vou me fortalecer o suficiente. Vou fazer as melhores poções. Vou conseguir os melhores encantamentos. E não importa caso eles me derrotem. Eu vou ter sets e mais sets de armadura, poções, maçã dourada e todo o resto e eu vou atrás do Foca até conseguir a minha vingança. E se não rolar nos próximos dias vai ser no próximo dia do Spurgo.